Galera aí mais uma vez está o Elenildo aí com o celular aí amarrado na linha Já deixa o like aí de você, meta no dedo aí, compartilha com amigos e familiares aí, se inscreva no canal E aí ele tá lá puxando, vai se esconder lá atrás da árvore lá, pra ver o que vai dar com a galera E vem a primeira vítima aí, ó Aí ó Conversando, conversando E de repente vê o celular aí, ó Para E vai pegar E gente toda hora passando, né Como esse casal aí, como vocês estão vendo no vídeo Só na curiosidade Eles olham Tá vendo o celular Mas Não pegam Eles vão embora, certo? Passa direto E agora Vem esse casal aí Vem, ó o celular Vai pegar Aí ele fala que ia devolver E olhou, viu o celular Ia devolver Mas o cara é super gente fina Aí é super gente fina Fui lá, procurou saber como era o nome do canal lá com o Elenildo lá Pra se inscrever aí O cara é gente boa Mas ele acabou de cair numa pegadinha E aí aparece um cachorro aí em frente à câmera aí, ó Filha da mãe Só que o seu dono Viu O celular Deu aquela vontade de pegar Veja só E ficou só na curiosidade Ele olha pro celular Volta para trás Disfarça Finge que tá olhando pra outro canto Só que Eu ligado nele E aí ele saiu Foi Andando, andando E vocês vão ver que lá na frente Ele para Finge que tá falando no celular E olha mais uma vez Olha pra trás Agora nesse exato momento aí Ele olha pra trás O casal passa aí O cara olhou E foi embora também E mais uma vez Chega o pessoal aqui Perto da câmera Vê o celular E fica tentando disfarçar aí Só que eu de olho neles E vê o celular Aí, ó Aí, ó Vê o celular Aí, rapaz Se abaixa Vejam só E vai ir disfarçando Se abaixa E... Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Olha lá, parede Eu tô beleza Eu tô beleza Eu tô pesquota Vamos lá.